O trem do ar do hotel MDM Grande, em Las Vegas. Cópigados de roter o foral ao local, mas problemas de comunicação dificultam o resgate. 84 pessoas morreram no pior desastre da história de Las Vegas. Hoje, quase todos os veículos que deram em Las Vegas carregam o airlock. Carro 31, vamos ouvir uma pessoa desmaiada na vítula.